Opa, acho que eu atrasei um pouquinho a transição Eu tava tendo a ideia pra trazer esse jogo pra live do seguinte Eu queria trazer um jogo, queria fazer uma review de um jogo, mas que ele seja ruim A ideia de jogar esse jogo era fazer uma review toda zoada por o jogo ser ruim O jogo que eu vou jogar hoje, ele consegue ser ruim com força E o melhor, ele é um jogo bootleg de outro jogo Enfim, foi um jogo que quando eu tive a ideia, eu falei assim Mano, foi um saco pra achar ele pra jogar Porque por ser um bootleg e ser um jogo muito velho, é difícil de encontrar Pra quem que consegue ser um pouquinho mais velho, é isso Na época do Super Nintendo, do Playstation 1 Vários jogos ainda não tinham uma licença muito bem feita E tinha muita empresa que fazia hack room, ou jogos modificados Meio que surfaram o hype de alguns jogos que estavam sendo lançados na época E uma dessas empresas conseguiu fazer uma coisa que, meu amigo Até hoje eu me impressiono com esse jogo Porque é bizarro, ele é muito ruim Quando eu descobri que ele foi feito em base de cima de outro jogo Aí que eu fiquei mais quebrado ainda Ele é da mesma linha de raciocínio do Sonic de Super Nintendo E assim, eu tô já falando por mais de dez e poucos minutos Vamos jogar o game E aqui está o jogo Nossa, olha Vamos apreciar isso aqui Porque isso aqui é lindo Eu fico imaginando que assim Nada disso aqui Era pra ser original, entendeu? Essa tela, principalmente Nada daqui era pra ser original Tipo, tudo aqui foi refeito em cima do jogo Olha lá Começou até o trailerzinho em cima do jogo Não Nossa, o som O som Ai, vamos lá O jogo não terminou Aperta start É Ilha das formigas Direto Meu Deus Tá Tem que lembrar que o A A gente joga Essas frutinhas O B É, o B Dá uma corridinha Tem até um computador de FPS ali Mas é por causa do emulador E mesmo assim ele dá um slagzinho ainda Legal ele acertar uma belinha Oh yeah Não dá pra entender uma palavra do que ele fala Porque tá muito pixelada a voz Eu lembro que eu não conseguia passar Acho que era desse buraco Eu não sabia como que pulava Meu Deus Não tô fazendo a minha vida, velho Por que que eu fui querer inventar esse jogo, mano? Não lembro desse jogo Então, esse jogo Ele foi feito em cima de outro jogo Ele é um jogo muito Assim A galera meio que finge que ele não existe De propósito De tão ruim que ele é E ele é meio que Sonic Você não pode ficar parado Senão Opa Ó, tô aqui, rapaz Tô aqui Olha lá Eu acerto o negócio Ele manda um high five Qual que eu sentindo ele mandar um high five? Oh yeah Nice point Olha lá Oh yeah Nice one É como se eu estivesse jogando um jogo de beisebol, velho É Ah, tem que passar a baixada Eita Opa Tá, vem cá Nossa Nice one O pior é que tem a versão do Playstation 1 Eu baixei as duas Eu baixei essa e a versão do Playstation 1 Eu quero jogar essa aqui primeiro Porque essa é horrível Eu quero ver até onde eu vou conseguir ir Porque é horrível isso aqui É Horrendo Meu Tipo, qualquer ação que você faz O O bicho fica estacionado Ele não sai do lugar Esse som tá esquisitaço Tá Nossa Olha essa abelha Ela tá meio típica Falar que tá melhor que o Velozes e Furiosos Pior que tá Nossa, o jogo do Velozes e Furiosos tá ruim, viu É um jogo que eu queria muito pra pegar pra fazer review Só porque ele é ruim Só que infelizmente Eu não vou querer pagar Eu não vou querer pagar o valor que esse cara quer nele Ah, detalhe que eu acabei de lembrar A minha vida ali em cima É retratada como uma folha sendo comida Não sei se vocês tão vendo ali em cima A minha vida é aquela folha que tá sendo comida ali E eu acho que eu não recupero ela Não, não recupero Da hora Gosto assim Um jogo plataforma que você não recupera a vida Nossa, pior que... Olha O pulo dele é muito esquisito Porque ele leva muito tempo pra pular Eu acertei Fora da tela Foi... Ai Ai, nossa Não, pera aí Eu não lembrava se dava pra trocar a trajetória E dar por algum motivo Mas chega lá Esse jogo é horrível É, realmente Ele faz força pra ser ruim Olha lá Não pega, velho Ah, isso recupera a minha vida Tá, show Vamos ver se eu consigo pelo menos passar da primeira fase Porque... Eu me guardava moleque Que eu não conseguia passar nem da primeira fase desse jogo Eu peguei um pauzinho Pra que que eu queria um pauzinho? Meu Deus Que que é isso? Mano Eu tenho bicho que não dá pra acertar Eu tenho que ser no ângulo perfeito Pra acertar essa porra Olha lá Isso aqui não Meu Deus Pra acertar o bicho Tá fora Esse besouro aqui Tá magnífico Eu acho que nem era pra ser um besouro Eu vou pegar depois o jogo original Que era pra ser esse jogo em si Só pra mostrar Porque, tipo Esse jogo não era pra ser assim Esse jogo era pra ser um jogo bom Nossa Ah, meu Deus Começou Dá pra subir, meu querido? Ou tá difícil? Nossa Não sei Não sobe Não Conforme Ele não sobe E ele não pula mais alto Ele pula só isso aqui, ó Não sei se você tem que apertar duas vezes Não Ele não pega altura Ele não tem altura pra bater ali, ó Ele bate na quina, ó Ai, velho Esse jogo Ai, esse jogo Esse jogo é um boink na minha cabeça Olha lá Eu vou tentar me movimentar na hora que eu tiver muito no alto Mas é quase impossível Porque a aceleração dele é ridícula Ai, foi, foi, foi Uh, yes Meu Deus Eu não vou arriscar pegar aquela bosta ali, não Eu vou avançar Fodou Nossa, deu tempo de matar Era acho mais uma porrada E eu vou de base Ai, vai cavar mais frutinha Acerto alguma coisa, Cris O cara mandou um hi-fi, buddy O que é isso aqui? Tá O que é isso aqui aqui em cima? Nada Não pode cair Era em insistência É puramente insistência, velho Olha, diga-se de passagem Porque esse jogo Aliás, eu não sei se eu tenho que falar isso Mas eu vou deixar bem claro Que eu não vou tentar terminar ele, não, viu Esse é o tipo de jogo que eu vou abrir Ele pra fazer Pra jogar aqui Pra criar o conteúdo Mas finalizar Ele vai ser Vai ser meio bene Nossa, agora vai ser incrível Essa abelha demoníaca Parece que tá arrastando a bunda dela no chão Porque o sprite dela não tem animação na bunda E a outra só tá subindo e descendo freneticamente Não dá E eu morri no ar Eu morri no ar Ah, não Eu começo daqui Não, jogo Esse é o único jogo que eu acho que de super De mega drive Que você acerta os bichos fora da tela E conta Você viu que eu teleportei, né Jogo bom Foi Eu acho que eu tenho que pular lá de cima Eu pensei assim Eu vou descer e vou pular mais safe Não Vamos pular direto Mano, olha o sprite dele bugando Olha o sprite dele bugando Ele vem correndinho e ele fica sem uma perna Ele buga muito Ai, nossa Eu não sei nem como que eu consegui Essa ROM, gente Foi difícil Nossa, aí você termina a fase Ele fala Oh yeah E ele manda um tchauzinho Find a hero Direto Tchau E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON